Vai começar Carretinha-metralha É o Léo Foma, né? O terror voltou! É nóis, né, meu vagabundo? Sempre atrás do meu sonho Foco nos objetivos Agora eu tô de volta De um jeito bem sinistro Agora eu tô de volta De um jeito bem sinistro Impossível superar Agora nada atrapalha Sente a pressão Da carretinha-metralha Sente a pressão Da carretinha-metralha Impossível superar Agora nada atrapalha Sente a pressão Da carretinha-metralha Sente a pressão Da carretinha-metralha O Léo solta no comando Sem desmerecer ninguém Muita honra e muita glória Sou um vencedor também Os Rame 7.2 Bate forte na moral É muita potência Comédia passa mal Os Rame 7.2 Bate forte na moral É muita potência Os comédia passa mal Carretinha-metralha Que vai sacudir você O Léo solta de volta Acho bom você correr Carretinha-metralha Que vai sacudir você O Léo solta de volta Acho bom você correr O Léo solta de volta Acho bom você correr Carretinha-metralha Carretinha-metralha Transcrição e Legendas Pedro Negri